Cupom da Vez, o que é esse aplicativo? Será que você realmente vai estar ganhando dinheiro com isso ou é um golpe? Galera, presta muita atenção, está tendo muitos golpes com esse aplicativo, eu tô vendo diversas pessoas divulgarem o aplicativo falso, inventarem mentiras, nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente tudo, como funciona o aplicativo Cupom da Vez, se realmente você vai conseguir ganhar dinheiro com ele e vou te dar todos os alertas de golpes para você aprender de uma vez por todas a não cair mais nisso daí, então me acompanha aí. Galera, o aplicativo Cupom da Vez, ele é verdadeiro, ele funciona, só que existem muitas pessoas divulgando aplicativos falsos, eu vou explicar para você exatamente o que é o aplicativo Cupom da Vez verdadeiro. O aplicativo, ele foi criado para grandes empresas, grandes marcas como Google, Netflix, aqui do Brasil tem a Refuelo, C&A, várias outras, outras McDonald's, várias outras empresas internacionais e nacionais que oferecem cupons de desconto para os seus clientes. Então, vamos supor que elas tenham feito uma promoção, estão com o estoque parado e precisa girar esse estoque, querem fornecer um serviço, apresentar um serviço para você, ela vai te oferecer cupom de desconto para que ela tenha a compra daquele produto ou serviço. O que o aplicativo Cupom da Vez faz? Ele vai contratar pessoas, que no caso é você que vai entrar lá, você vai se cadastrar, para prestar serviço para essas empresas, ou seja, você é um intermediário, tá? Você vai prestar serviço lá para o Cupom da Vez, você vai olhar lá o perfil da pessoa, ele vai te dar o cadastro da pessoa, você vai confirmar se os dados delas, ali o nome, e-mail, às vezes tem uma letrinha errada no Gmail, no Yahoo, você vai confirmar, corrigir se precisar, e vai liberar esse cupom para essa pessoa. Então, você vai fazer uma conferência de cupom e liberar o cupom para essas pessoas poderem terem acesso e ganhar o cupom de desconto dessas empresas. Ou seja, a plataforma Cupom da Vez é utilizada por empresas que se cadastram lá e por vocês, usuários, que vai se cadastrar lá para poder prestar esse serviço, e garantir que os cupons sejam liberados de forma certa, para a pessoa correta, com os dados corretos, e que vai chegar lá, e essas empresas vão ter esse benefício da venda. E você também vai ganhar por cada cupom que você liberar, tá? Então, funciona sim, é uma forma de trabalho muito legal, eu acho super interessante, porque você consegue ganhar da sua casa, só que você não vai ficar rico, você não vai ficar milionário, se você viu isso em algum lugar, pode tirar da cabeça isso, tá? Você se dedicando ali como uma renda extra, uma hora, duas horas do seu dia, você consegue aí lucrar entre R$200 e R$300 por semana, tá? O que já ajuda bastante, se você for somar no final do mês, é quase ou mais que um salário mínimo hoje em dia. Então, vai dar uma boa complementada na sua renda, você vai estar trabalhando do conforto da sua casa, e pode ser pelo celular, pelo computador, de onde você quiser. Mas, realmente, funciona, o cupom é verdadeiro. Mas, agora, presta muita atenção, galera. Atenção, só existe um aplicativo oficial, é o único que vai te oferecer esse serviço que vai pagar pra você. Cuidado, porque existem muitas pessoas divulgando site falso, aplicativo falso, inventando mil e umas mentiras, e eu quero ajudar vocês nisso, tá? O cupom não é vendido em Mercado Livre, OLX, eu vi outros sites ali de blog, vendendo cupom, ele não é vendido por lá. O site oficial, o aplicativo oficial, pra você entrar, ele cobra pra você, é como se fosse um investimento, pra realmente entrar, somente pessoas que estão interessadas em trabalhar, e não curiosos, então, por isso que ele cobra essa taxa aí, né, de R$97, mas é um investimento, pra ele realmente selecionar pessoas que querem fazer esse trabalho, e você vai estar pagando, e no mesmo momento vai chegar todo o acesso no seu e-mail, você vai entrar lá no aplicativo, na plataforma, e vai conseguir trabalhar desta maneira, tá? Pra ajudar vocês, se vocês não sabem qual é este site, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link. Pode entrar lá, comprar com total confiança, que quando você comprar, já vai receber tudo no seu e-mail, e vai ter acesso a esse trabalho de forma honesta e segura, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado vocês, e compartilha pra quem precisa dessa informação.